É isso mesmo que vocês leram, rapaziada, a gente vai se mudar pra antiga casa do Renato Garcia, dos caçadores de lenda, mano, quer dizer, não é certeza, talvez, muito provavelmente, mano, a gente tá fazendo uma avaliação nessa casa e eu já vou explicar tudo melhor pra vocês. Fala, galera, começando mais um vídeo aqui, se você que tá me assistindo aí, mano, for novo no canal, não conhece a gente, aproveita, se inscreve, mano, toda rapaziada também, deixa o like nesse vídeo de toda a galera aí e também deixa o comentário falando o que vocês querem que eu filme pra vocês. Enfim, como vocês sabem, a nossa vida tá uma loucura e eu terminei com a minha ex-namorada, a Júlia Olimpio, mano, hoje eu tô aqui na casa junto com ela, ela tá aqui comendo, a gente terminou, mas ela tá aqui. Meu, eu não tô muito afim de pão de queijo não, porque eu tô fazendo dieta pra impressionar as gatas. Que dieta dá? Você. Ah, bom, tô aqui com a Júlia, mano, hoje a gente tá junto e eu vim ver o Patolino, fala Patolino, e aí meu pivetão, dá um oi aqui pro vídeo, dá um oi, 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 oi tá vindo. Vindo a oi Patolino, certo? Pra já a gente também tô aqui e eu vou mostrar pra Júlia uma possível casa que eu posso tá me mudando. Quem sabe se um dia a gente voltar a ficar, namorar, né, você pode tá indo pra lá comigo. É uma casa, sabe quantos quartos tem na casa? Quê? Cinco suítes. Eu vou pra lá. Pra uma pessoa, no caso. Quer dizer, uma pessoa e algumas crianças, se você quiser ir também. Hum. Será que você tem vontade? Enfim, você já viu a casa? Não. Eu vou tá mostrando hoje essa casa pra Júlia e também vou tá mostrando a casa pra vocês e eu quero muito que vocês comentem se a gente deve ir pra lá ou não, mano. É, a casa lá tá mais barato do que o valor que a gente paga pra morar aqui nessa casa, muito mais barato e tá valendo a pena, mano. Talvez esteja valendo a pena, dá pra gravar uns vídeos muito top lá, porque lá é muito maior do que essa casa. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês como é a parte de fora dessa casa aqui. Dentro dessa casa que a gente tá hoje é ideal, né? Dentro. Só que fora a gente sente que falta uma área verde, não é isso? É, na verdade a gente queria uma área verde por conta do Patolino. Por conta do Patolino. E da gente também, né? E da gente. Fazer cocô, roxiti, é melhor fazer no mato. Isso. E também a gente queria fazer um lago. Um lago pro Patolino. E naquela casa, mano, eu vou te mostrar. A gente pesquisou que dá pra fazer um lago e é muito fácil fazer lago. E a gente montar mesmo um lago. A gente queria montar um lago bem grandão pro Patolino, porque a nossa ideia é pegar mais um pato pra fazer casal com ele. E depois, casal enferma vários filhos e a gente vai ter um bando de patos, se Deus quiser. E a gente também, ano que vem, né? Pelas contas, ano que vem ela vai entrar no seu de novo. Isso. E a gente vai tirar filhote dela. Então vai vindo 10 filhotes de Jade. Então a gente precisa de um espaço maior. E a gente não vai vender, não vai nada. E também a gente pensou em comprar uma tartaruga. Uma tartaruga. Na verdade, duas tartarugas e alguns peixes, não é verdade? A gente vai criar os filhotes. Antes, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa. A garagem dessa casa que a gente mora, mano, é boa. A gente tem muito carro. Quer dizer, são muitos, né? A gente tem o Camaro. Ó, Camaro, mano, super top. Carro dos meus sonhos. Graças a Deus eu consegui realizar. A gente tem a Porsche, que é da Júlia. E a gente tem um terceiro carro, que tá aqui fora, ó. Que é esse Roadster conversível, tá vendo? Mano, é um carro muito top. A capota dele tá aberta, velho. Tem até que fechar. Enfim, mano. E são carros baixos. São carros que... Essa casa aqui tem uma rampa. E é muito ruim pra ficar subindo nessa rampa com os carros, tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês a parte externa lá, mano. A parte que mais me deixa chateado nessa casa é a área externa. Porque, na verdade, não tem. Ela não tem um matinho, mano. E naquela casa, antiga casa dos Hunters, mano. Tem um mato muito top, tá ligado? Tem uma área verde muito top. A gente tá muito pensando em ir pra lá. E o aluguel é mais barato do que aqui onde a gente mora. Então, a gente pensou em ir pra lá, velho. Antes de eu mostrar, velho. Deixa eu fechar o teto desse carro aqui. Que se chover, qualquer chuvinha... Eu já tinha até esquecido que ele tava aqui. Ele ia tomar um banho. Como vocês podem ver, ó. Parece que até deu uns pingos, ó. Deixa eu fechar aqui o teto. É bem simples. É só apertar aqui pra cima. O teto, ele vem vindo, mano. É muito legal. Mostrar como tá aqui a área externa da nossa casa, ó. Ela é bem legal, mano. Pra fazer um churrascão nervoso aqui. E aqui já tem a piscina, tá vendo? Então, assim, é uma área pequena. Deixa eu assistir a luz, ó. Tá vendo? Mano, é pequena, tá ligado? É pequeno. Só que, assim, é bem aproveitado. Pra uma casa... Pra uma família normal é muito bom. Mas o que a gente quer é mais que isso, tá ligado? Então, bora lá. A Júlia vai estar vendo a casa pela primeira vez. O que você já achou pela foto, mano? Bonita. Achou bonita? A primeira foto já é da área externa dela, vai. Já gostei porque tem muito verde, né? Passa aí. Vamos começar aí as fotos, ó. Essa daí é uma das garagens da casa. Uma das garagens. Cabe muito carro, né? Cabe muito carro. Os meninos mesmos, eles guardavam muitos carros aí, mano. É, porque também a gente precisa ter uma casa que tenha bastante espaço de garagem porque a gente quer, tem esses carros já e a gente quer comprar mais carros. A gente quer comprar mais carros, a gente já ia ter comprado, a gente não comprou ainda porque os carros que a gente quer comprar não sobem e não sobem na rompa lá que eu mostrei pro pessoal. É, não sobe. É tão baixo que nem sobe. Sim. Então vai, próxima foto. Ó, aí é a segunda garagem, acredita? Também é bom um portão. Aí é outra garagem, aí cabe dois carros cobertos. Aí que ficavam os carros do Renato Garcia. Muito bom. Duas garagens. Essa daí é a sala. Linda, muito grande, né? Grande, né? Tudo assim, né? Bem aberto. Você entra, você já dá de cara com essa parada toda aí. Gostei aqui dessa quarta aqui. Passa aí. Ó, aí é outra visão, né? Nossa, que cozinha. Aí a cozinha. Olha que cozinha linda, né? Muito bonita. Dá pra fazer umas comidas aí? Você fazia umas comidas boas aí? Sim. Já tem coiça. Pra quem não sabe, eu cozinho, cozinho muito bem, né? Cozinho muito bem. Eu gostava, mas era a comida, né? É, quando a gente namorava era muito bom. É, eu sempre fiz. Dá uma passadinha. Dá uma comida. Então tem que ter uma cozinha boa também. É, aí a outra vista, tá vendo? Da cozinha de frente, aí vai uma mesa de jantar, entendeu? Sim. Muito legal. Bom espaço também. A gente já tem a mesa, a cadeira e tudo mais. Aí já é um quarto. Bom, um quarto. Pode ser meu escritório. Mano, tem cinco quartos. Nossa, então... Aí essa daí é a cozinha. Mano, essa casa é muito grande. Se eu não me engano, ela tem duas cozinhas. Aquele quarto ali, eu acho que é o quarto que tava no boquinha. É um quarto que fica perto da cozinha, mas na casa é muito grande. Eu acho que aquele é o sexto quarto, se você quer saber. Meu Deus. Como se fosse um quarto de empregada. Aí a lavanderia, se eu não me engano, vai passando. Mano, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Esse daí é um banheiro que também fica lá fora, eu acho. Tipo, cara, é muito grande, tá vendo? Aí é o banheiro. Aí a lavanderia, sim, de certeza, absoluta. Nossa, boa, a lavanderia tem bastante coisa. Mais um quarto. Aí é o hall de cima. Quando você sobe pro segundo andar, você vai pros quartos, você já sobe e se ia dar de cara com isso aí. Aí, tá vendo? É o hall ainda. Tem um ventilador no hall. Pra colocar um sofazinho e a gente ficar aí suave, tá ligado? Ó. Aí é quando você abre pra ir pros quartos. Pode passar. É. O primeiro quarto, tá vendo? Quartinho de boa. Pode passar, né? Tem armário, banheiro do quarto. Não é um banheiro tão novo, mas... Aí pode passando. Tá vendo? Aí é o closet. Nossa, a casa é de uma pesca. Aí é o mesmo hall. O mesmo hall, que aí o cara tá voltando e indo pro outro lado, ó. Olha o outro quarto. Aí é uma parte do quarto, tá? Se você quer saber, ó. A varandinha é de um dos quartos. Cara, é uma casa, assim, imensa. O que você tá achando dela? Eu tô achando ótimo. Esse daí é onde dormiu o Renan Fiorini e pode ir passando. O Renan envelopou os armários, né? Não, ali foi o Léo que envelopou. Aqui ele não é o Léo. É. É, esse daí é o do Léo. Tá vendo, cara? Só que assim, pra morar só a gente, né? Então a gente ia levar, ia ter que levar as crianças, ia ter que levar uma galera. Olha a piscina. Que linda. Muito legal, né? Muito bonito. Olha aí, essa área verde. Ah, imagina o pato aqui. E aqui, ó, fica as varandas dos quartos ali, tá vendo? Muito legal. Muito legal. O pato ia viver aí, ó. Os meninos tinham até uns hamsters aí, se eu não me engano. Então assim, cara, dá pra fazer muita coisa legal nessa casa. Imagina a gente morando lá naquela casa, gravando vários vídeos. Ela ia amar essa casa. E o Arthur, então, jogando bola? É, mano. Eu não sei quem que ia gostar, não. Se é a Manu, se o Tutu, se é o Pato, se é a Jade, se é eu, se é você. Mano, a casa cabe muito carro. Dá pra fazer muita coisa, muito conteúdo. Porque os caras moraram lá. Eu sei de vários segredos dessa casa, tá ligado? Sim. Ah, tem aquele lá que você até me falou, né? Isso, então assim, muito top. Nossa, esse ia ser muito legal. Tem umas coisas que o cara até procura, que ainda devem estar por lá. Sim. Então, mano, é isso, velho. Então, ó, se vocês acham que a gente deve morar lá, comenta aqui. Deixa o like nesse vídeo, também se inscreve no canal se for novo, né? Isso, se inscrevam, porque possivelmente... Nem que a gente vá lá ver, a gente vai ver. A gente vai, pelo menos, ir lá ver a casa, né? Então é isso. Porque também não dá pra alugar só por foto, né? Não, a gente tem que entender ela pessoalmente, né? Eu conheço muito ela por vídeo, mas eu quero ver ela pessoalmente mesmo. E a gente tem que mostrar pras crianças também, velho. A gente vai ter que levar o pessoal lá da família pra gente ver. Então é isso. Beijão, até o próximo vídeo, mano. Comenta aí, essa pode ser a nossa próxima casa. E eu posso te convidar pra morar nela.